Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar dicas para você não errar na hora de você comprar qualquer coisa aí pela internet. Se você é do tipo que compra muito pela internet, fica ligado que vão ter várias dicas aqui que você vai ver que a sua compra, a sua experiência de comprar pela internet vai ser muito melhor. E se você não tem o costume de comprar pela internet, tu vai se amarrar nessas dicas aqui e com certeza você vai comprar alguma coisa pela internet e vai dar tudo certo, beleza? Então se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, tu vai se amarrar, então se inscreve aqui no canal que isso vai te ajudar, você vai receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal, aí você ativa o sininho para isso. E você também vai me ajudar, vai me dar uma moral para eu continuar criando esse estilo de conteúdo aqui no YouTube, beleza? Então é isso, já curte o vídeo para você não esquecer e bora lá. Primeira coisa antes de você comprar na internet é saber o seu tamanho de camisa, saber o seu tamanho de calça, bermuda, chinelo, calçado, tênis, enfim, você precisa saber o seu tamanho. Esse é o primeiro passo. E aí na hora que você for comprar, se for uma loja que você já está acostumado a comprar nessa loja física, exemplo, sei lá, você costuma muito comprar as roupas da Nike na Centauro ou na própria loja da Nike ou enfim, gente, qualquer outra loja que você esteja acostumado a comprar na loja física, você já tem uma peça, você já sabe qual é o seu tamanho, beleza, você vai lá e bota PMG, GG, enfim, compra lá. Mas se é uma loja nova que você não conhece, é a primeira vez que você vai estar comprando nela, não confia só nesse PMG que eles dão ali na hora de você escolher. Desce e vai na descrição do produto e você vê as medidas. Exemplo, a calça, você vê a medida da cintura, vê a medida do comprimento da perna e aí você vai comparar com as suas medidas. Você pega uma fita médica aí na tua casa e você mede a sua cintura, mede, enfim, tamanho da coxa, camisa, você mede tamanho do braço, enfim. Isso vai te ajudar a você não ter nenhum tipo de problema depois que a sua roupa chegar. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, eu até falei com vocês aqui no canal que foi o slider que eu comprei, até esse aqui, ó. Esse slider aqui que eu comprei, eu comprei ele, esqueci onde eu comprei, gente. Eu acho que foi na Canoe, tá cheio de pelo aqui de look. E aí o que acontece? Ele é de uma marca La... com a marca? La Fire. Eu nunca tinha comprado nada dessa marca e o meu tamanho é 40 e na hora que eu fui comprar eu fui lá, pá, botei 40. E aí quando esse chinelo chegou, ele ficou bem justo no meu pé, poderia ser maior. Eu deveria ter pedido 41, só que, né, eu fui lá, não conheci a marca e eu caí nesse erro, coloquei 40. Eu poderia ter trocado ele, mas eu não troquei porque assim, ficou justo e como eu tô usando ele mais próximo aqui, eu quero comprar um outro, então eu falei, ah, vou ficar com esse daqui mesmo, até me dar esse trabalho todo de trocar, porque é possível você trocar, mais pra frente eu vou falar sobre isso, compras pela internet são possíveis de troca, mas enfim, eu resolvi ficar com ele. Mas se tivesse ficado muito pequeno, eu teria que fazer a troca e foi uma coisa que eu poderia ter resolvido na hora que eu fiz a compra. Então, essa é a primeira dica, saber os seus tamanhos. E se não tiver o seu tamanho, não compra, né, gente? Não vai nessa de, ah, vou comprar pra ver como é que fica. Não, não vai dar certo. Então, tem o seu tamanho, compra. Se não tem, não, senão compra. Segunda dica é olhar na referência do produto, qual é o material dele. Às vezes pela foto a gente acha uma coisa, mas ele pode ser completamente diferente do que a gente tá achando. E aí eu vou contar outra experiência que eu tive. Uma vez eu comprei uma, na verdade foram três, era uma promoção lá de três shorts, num site que eu nunca tinha comprado. Eu olhei a foto, o short pareceu ser de tactile, aquele tecido, sabe, sintético. E aí eu fui, não olhei descrição, não olhei nada, comprei. Gente, quando os shorts chegaram, eles eram de um material com elastano, parecia lycra. E aí na hora que eu vesti, ficou parecendo tipo short de compressão, sabe? Só que assim, era muito curto, estampado. Enfim, não dava pra usar de jeito nenhum aqueles shorts na rua. E aí foram dois erros ali que eu cometi. O primeiro, a questão do material, eu devia ter olhado. E também a questão do tamanho, que o meu tamanho, na época, era M. E aí eu comprei M. Mas, teoricamente, pra aquele modelo de short lá, deveria ser G pra não ficar tão justo, porque ficou estilo realmente short de compressão, que usa às vezes pra correr. Só que o intuito que eu comprei ele não foi esse, foi o intuito de usar no dia a dia. Então é importante olhar a descrição do produto, pra saber qual é o tipo de tecido, qual é o tipo do material. Pra você, né, não achar que tá comprando uma coisa e quando chegar, ver que foi outra coisa. Diferente do que você tava esperando. Terceira coisa, é você pesquisar o produto que você tá comprando. E aí tem várias formas que você pode pesquisar. Você pode procurar review em blog, review em vídeo. Aqui mesmo no canal, vira e mexe, eu falo sobre... Tem os vídeos aqui de provador. E aí eu falo sobre as peças, falo, ah, essa daqui vale a pena, essa aqui tem um corte legal, essa daqui não tem. Antes até tem peça que às vezes eu olho no provador, mostro aqui pra vocês no canal e nem deixo o link de compra porque eu falo, gente, essa peça não vale a pena comprar pelo corte, pelo caimento, não é legal. Então assim, quando você tá na loja física, você consegue ter essa noção sobre caimento. Quando você não tá na loja física e é uma loja que você não tá acostumado a comprar, uma marca que você não tenha nunca experimentado nada, você fica meio vendido. Então é interessante você pesquisar alguma informação sobre esse produto na internet. E aí essa informação pode estar em blog. Eita, tem um bicho aqui na minha orelha. Essa informação pode ser em blog, pode ser em canal, pode ser em Instagram. Então é interessante você dar uma pesquisada. Aí o que eu costumo fazer também, às vezes, quando a loja tem loja física e loja online e a loja online tá mais barato, às vezes eu vou na loja física, experimento, vejo qual é o tamanho certinho da peça antes de comprar, que aí quando eu vou comprar já tá tudo certo. Eu já tive duas experiências diferentes com isso. Uma foi uma bota da Democrata, o meu tamanho é 40 e aí eu encontrei essa bota no shopping e aí eu experimentei e eu vi que essa bota pra ficar confortável no meu pé teria que ser o tamanho 41. E aí depois eu fui e comprei ela online, mas aí eu comprei o tamanho 41. E aconteceu também, uma vez eu tava procurando um tênis e eu queria um tênis pra bater no dia a dia, um tênis que fosse confortável. E aí eu fui dar uma olhada no Adidas Superstar e quando eu experimentei na loja eu vi que ele é um pouco duro. Eu achei ele um pouco duro, desconfortável. No meu pé, pode ser que no seu pé não fique, mas no meu pé eu achei que pra proposta que eu queria que era de andar pro dia a dia e tal, não achei que seria um tênis confortável e eu acabei nem comprando. Então essa é uma outra forma que você pode pesquisar o produto. Se ele também tiver em loja física e na online tiver mais barato, você vai na física, experimenta e depois você compra online. Quarta dica é, se for um site que você nunca comprou nada nele e aí independente isso, gente, se for roupa, se for eletrônico, qualquer outra coisa, se você nunca comprou nada nesse site, pesquisa sobre o site. E aí você pode pesquisar. Tem as plataformas, tem o Reclame Aqui, enfim, tem algumas plataformas que você pode ir lá pesquisar pra ver se ele tá entrega, o tipo, como que chega o produto, se chega em bom estado, se não chega. Ou também você pode pesquisar em blog, reviews, né? Como eu falei aqui de blog, tem também Instagram, tem YouTube. Enfim, você consegue dar uma pesquisada ali sobre o site. Joga lá o nome. Pegou o nome do site? Copia, cola lá no Google e aí vê o que vai aparecendo ali. Joga no YouTube, vai, enfim, vai pesquisando pra você você, de repente, né, não cair numa furada. E a quinta e última dica é o seguinte. Antes de você comprar, dá uma olhada nas regras de troca e de devolução. Porque acaba que tem umas regras diferentes. O Procon, ele é meio flexível. Não é que ele é meio flexível. Ele, algumas coisas nesse sentido de troca, por exemplo, muita coisa fica a questão da loja. A loja vai definir, tipo, ah, se na troca você paga o frete, se ela aceita a troca. A troca, sim, ela aceita. Mas o que fica, às vezes, a combinar é a questão do frete. Se você vai ter que pagar o frete de volta ou não, se você vai ter que preencher alguma coisa. Enfim, é interessante. Eu sei que ninguém tá comprando nada pra trocar nem devolver. Mas se é uma loja nova, que você nunca ouviu falar e é a primeira vez que você vai comprar nessa loja, é legal você dar uma olhada pra depois você não ter uma surpresa desagradável. De repente, se você precisar trocar ou devolver algum produto e ser uma burocracia muito grande pra isso acontecer. Só uma coisa que eu vou voltar aqui numa dica que eu dei, é a questão que eu falei sobre olhar na descrição do produto o material que ele é feito. Às vezes, alguns sites, quando são lojas muito novas, às vezes, não tem essa descrição do tipo do material ali do produto. E aí já é uma parada pra você ficar com uma alerta ali na tua cabeça porque, né, ela tem que dizer o que ela tá vendendo. Mas, se mesmo assim você gostou e você quer muito comprar, você pode mandar uma mensagem, um e-mail, enfim. Sempre tem a parte de você fazer contato com a loja e aí você perguntar qual é o tipo de material dessa camisa? Ah, e tal. Como que é esse tênis? Como que é não, né? Perguntar qual é o tipo de material específico, enfim. Alguma coisa que você queira saber sobre a descrição do produto que não esteja lá, né, na página de venda do produto, você pode mandar mensagem pra loja e perguntar, beleza? Espero ter ajudado vocês a fazerem boas compras pela internet. Me diz aqui embaixo... Eita, cheguei cuspir. Me diz aqui embaixo nos comentários se você já fez alguma compra que foi muito ruim, algum site que você comprou e que não teve troca. Enfim, me diz aqui como é a sua experiência de comprar online, se você compra há muitos anos e nunca teve problema. Vai lá, me diz aqui nos comentários que eu quero saber. E é bom, né, de repente você me alertar de alguma marca, alertar as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. É sempre legal a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Vamos lá no Instagram. Tchau! Tchau!